Estamos de volta com o Vale Urgente, eu não esqueci não, falta água em alguns bairros aí da cidade de Jacarei. Nossa produção tentando falar com o SAI, que diz que é o problema da prefeitura, a prefeitura empurra pro SAI, é tudo farinha do mesmo saco. O SAI é ligado à prefeitura e nós vamos bater aqui até resolver o problema da população. Vocês estão aí pra isso e ganham pra isso, e ganham muito bem, viu? Bom, antes de falar aqui com o Pare Dzanini, quero agradecer aqui a audiência do pessoal da RG Motos. Um abraço a todos vocês aí, ao Alex, ao Rogério, ao Gabriel, que acompanha o nosso programa todos os dias. Muito obrigado, viu? Pela audiência. Vem pra dois aqui pra falar com o Pare Dzanini a respeito das ocorrências da região. Em Guaratinguetá, um homem foi preso com drogas e dinheiro no bairro da Pedrinha ou da Pedreira? Da Pedreira. Fala aí, Pare D. Boa tarde, Tony. A polícia militar recebeu denúncias que na rua Rangel Pestana, no bairro da Pedreira, havia um homem vendendo drogas. A polícia foi para o local, deparou com o suspeito que ele foi abordado. Com ele foi encontrada uma sacola, e a sacola continha 81 pinos de cocaína, 20 trouxinhas de maconha, um trabet de maconha de 70 gramas e 70 pinos vazios para embalagem de cocaína. Ele conduziu da delegacia, autuado em fragante por tráfico, recolhido à cadeia de Guaratinguetá, Tony. Não para por aí, não. Em Guará, dois homens e uma mulher grávida foram presos com crack. Qual o bairro, Pare Dzanini? Foi na Vila Brasil, na rua Projetada, a Vila Brasil, a polícia fazia patrulhamento, deparou com dois homens em atitude suspeita, eles foram abordados. Com eles foram encontrados sete pedras de crack. Com autorização, os policiais entraram na residência e depararam com uma mulher grávida. Quando ela assustou com a polícia, jogou R$ 432 no chão. E na revista, dentro da casa, foi encontrado fita crepe, papel alumínio, também foram encontrados várias pedras de crack, todos levados para a delegacia, autuados em fragantes. Os homens para a cadeia de Guaratinguetá e a mulher foi para a cadeia feminina de Aparecida. Em Cachoeira Paulista, um acidente, duas carretas. Teve morte nesse acidente aí, Padre? Olha, Tony, a Polícia Rodoviária Federal informou que hoje de manhã, um grave acidente na rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 38, no sentido São Paulo, município de Cachoeira Paulista, onde uma carreta Scania colidiu violentamente com a traseira de um caminhão Mercedes. O motorista da Scania, com ferimentos gravíssimos, foi conduzido para a Santa Casa da cidade de Cachoeira Paulista. A gente não tem informação ainda do estado de saúde dele no momento. Houve um congestionamento de duas horas no sentido São Paulo, mas já está tudo liberado. Obrigado, Padre Zanini. Bom, população da cidade de Ubatuba, agora é a hora de vocês fiscalizarem o atual prefeito. O nosso e-mail é urgente.tvbandivale.com.br Eu vou deixar um número de um celular amanhã para você de Ubatuba, só para Ubatuba, ligar direto, falar direto comigo, que eu quero acompanhar a administração aí do prefeito Moroni Zato, que garantiu aqui para nós que vai tentar fazer um bom governo. O meu objetivo é ajudar vocês. Esse telefone vai ser só para Ubatuba. O Vale Urgente também está no Facebook, viu? Você pode curtir a página aí do Vale Urgente, mandando sua mensagem, interagindo com a gente. Está na hora da gente ir embora. Preparado aqui já o Falando Nisso, vem aí Solange Moraes e o Abel Freitas. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Eu vou deixar um número de um celular amanhã.